Olá amigos, tudo bem? Maravilha! Espero que esteja tudo bem contigo. Aqui está um calor forte no Rio Grande do Sul. Já está tendo uma chuva, aquela refrescada, se sente melhor. Mas é só coisa boa. O que eu quero falar contigo é o seguinte. Hoje, minha filha veio me pedir para eu ajudar ela a fazer o texto. Sobre o ecossistema. Daí eu comecei a pensar algumas coisas que vai passando no dia a dia. E tu acaba esquecendo. Tu já observou que tu faz uma viagem e não enche mais o teu para-brisa de mosquito? De bichinho morto? Chega na Kombi, ficava tudo preto, tudo pintado. E hoje em dia não é mais assim. Por quê? Daí comecei a pensar algumas coisas. Na minha casa, sumiu sapo no jardim, tinha sapo. Sumiu. Aquelas coisinhas pequenas, perereca, cada região dá um nome para aquilo. Sumiu. Encheu de gril, encheu de lesma. Por quê? Olha aí. Daí eu pensei mais um pouquinho em pardal. Era assim de pardal. Cadê os pardais? Então, nós estamos presenciando mudanças grandes no ecossistema. Reportado o trânsito lento à frente. Vai, agora. Tinha que falar, né, GPS? Qual é? Mas então, pensa comigo. Na lavoura eles estão enchendo de inseticida. Acaba com os mosquitos. Acaba com o alimento do espardal. Acaba com o alimento do sapinho. Vai, tudo bem. Não é só aquilo que come. Vai diminuindo. E a população vai passando trabalho. Né? Tipo assim, vai diminuindo a população do sapinho. Porque acabou a comidinha dele. Pardalzinho também não dá conta de sustentar o seu filhote. E aí, a coisa começa a complicar. Não é só isso. E todo um afeta tudo. Então, olha que incrível. Se tu pensar um pouquinho. 1990. 80 e alguma coisa. 2000. Essas viagens que tu fazia. Nessas estradas, assim. Até essas BRs mesmo. Parte que é mais rural, assim. Que tem mato. Enchia de mosquitos de noite. Os faraó ficavam todos. Grudados. Viaduto. Um espaço, assim, entre cada... Cada segmento. Um vão desse tamanho. Como é que não vai estragar as coisas, né? É incrível isso. Mas fica aí um ponto de reflexão. Sobre o que está acontecendo com o nosso ecossistema. Com a natureza em geral. Né? É dispensar. E eu fiquei surpreso. Muito surpreso. Quando eu pensei sobre os pardais. Um abraço. Tudo de bom.